Eu venho aceitar sem achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja o mundo é foda e te faça feliz Já que não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não, que estou do perto Eu saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve a viajar Lá pra torre e entendi você Sonho, mãe, vá e faça amor Mas sigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar uma vez Fica sabendo que sou toda e acertei melhor comigo Eu adoro, eu adoro, eu adoro 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 Eu adoro, eu adoro, eu adoro